Quando um artista é boa, é natural ficar pensando quando será que ela vai jogar na pista um material novo. Quem aí não fica sempre esperando o novo álbum do Kanye West, Kendrick Lamar e Rihanna? Só de falar esses nomes já vem na mente toda a grandiosidade que eles já trouxeram e as mil e uma possibilidades que ainda podem trazer. E não é diferente com a Rihie, que desde o lançamento do One Tide em 2016 é cobrada constantemente pelos fãs por um próximo álbum. Mas a música não é seu único ganha-pão e forma para contribuir no mundo. Nascida em 20 de fevereiro de 1988 na ilha de Barbados, que fica na América Central, a história de Robin, Rihanna, Fenty se cruza com a música ainda na ilha. Durante a adolescência, ela e mais duas amigas da escola formaram um trio musical que conseguiu marcar uma reunião com o produtor Ivan Rodgers, que já tinha produzido nomes de peso, viu? Como Christina Aguilera. Elas performaram Emotion, da Destiny's Child e Hero, da Mariah Carey. Ivan ficou tão impressionado com o alcance vocal de Rihanna que propôs uma segunda reunião apenas com ela para ter a certeza de que seria uma boa fazer proposta de convidá-la para gravar demos nos Estados Unidos e tentar um contrato com alguma gravadora. Após aceitar a proposta, foram marcadas reuniões com várias gravadoras para ver em qual iriam ter sorte, sendo uma delas a Death Records, que só tinha revelado nomes como Snoop Dogg, Neo e Kanye West. Na época, Jay-Z havia acabado de assumir a presidência executiva da gravadora. Ele confessou mais tarde que não foi logo de cara com as demos da Rihie, achando que era demais para a jovem. Ele só mudou de ideia quando ele a escutou em uma reunião. A opinião dele tinha mudado tão completamente que mandou ela esperar no prédio porque eles iriam redigir um contrato exclusivo de seis, seis álbuns com ela. Só isso, né? Besteirinha. É claro, ela assinou. Com apenas 17 anos, Rihanna estreou em 2005 com o álbum Music of the Sun, o qual abre com a faixa Poundary Play, que é uma daquelas demos gravadas, assim como a faixa The Last Time. O início de sua carreira é marcada por duas características, sendo a primeira ligada à sonoridade. Essas duas faixas que acabamos de citar e os outros hits que ela emplacou nesse período são bem pop. Mas tanto o álbum de estreia quanto o sucessor, a Girl Like Me, de 2006, são trabalhados no reggae, dancehall e R&B, os quais são influências daquilo que ela escutava em Barbados. O segundo ponto é que mesmo com toda a potência artística, Rihanna ainda era uma artista presa aos moldes de estrela pop industrial. Daí vinha aquela imagem de boa menina e estrela teen da época. Mas tudo bem, porque estava por vir o seu terceiro álbum que daria um 365 graus em tudo. Em 2007, nasceu o álbum clássico do pop anos 2000, Good Girls Gone Bad. Nele estão presentes as faixas Umbrella, com participação do Jay-Z. Don't Stop The Music, que tem um sample da música Wanna Be Starring Something, do Michael Jackson, e que na verdade é baseada em uma outra música e rendeu uns processos tanto pro Michael quanto pra Rihanna. Mas esse B.O. já foi resolvido e tá tudo certo. Também estão presentes nesse álbum os hits Shut Up and Drive e o dueto Hate That I Love You, com Neo. Rehab, com Justin Timberlake, que na verdade ele só tá nessa música pra ganhar os royalties de direitos autorais, porque olha, ele só canta OOO na música e mais nada. Enfim, e na versão de reedição, batizada de Reloaded, ainda tem três músicas inéditas que bombaram muito na época. A Dark, Disturbia, Take A Bow e If I Never See Your Face Again, com Maroon 5. Se você ainda tava na dúvida se valia a pena ouvir esse álbum e acha que Rihanna era só um hit ou outro, na, na, nina, não, o show da Rihanna estava só começando. Good Girls Gone Bad é o marco da sua transição, Good Girl, para uma postura mais de quem toma o controle da parada mesmo. Ela até poderia estar na Death Records, mas era ela quem ditaria sua postura. E é a partir dessa transição que vamos conhecer a Rihanna que conhecemos hoje, toda poderosa, sexy e dona de si. Mas nem tudo foram flores em sua carreira. O ano de 2009 foi marcado pela agressão que ela sofreu do até então namorado, Chris Brown. Tanto as imagens quanto o relato do caso são fortes e denunciam um relacionamento abusivo camuflado pelo estrelato. Com isso, Chris Brown confessou o crime e teve como sentença cinco anos em liberdade condicional. E de lá pra cá, ela já perdoou ele, retomou o contato, chegaram a voltar, terminaram de novo e a vida que segue, né? Ainda bem, Rihanna. Ainda em 2009, ela lançava o Rated R, álbum bem mais sombrio e carregado nas emoções, trazendo até um rock todo trabalhado no conceito em preto e branco. Em contraponto ao colorido Lounge, de 2010, que vai trazer um som mais festeiro e eletrônico, apresentando faixas como o polêmico videoclipe S&M, o qual apresentou pra geração Z o que era S e M, né? Também teve a música que a Ana Maria Braga ama, What's My Name? Tem dia que a gente amanhece assim, que nem a Rihanna cantando, né? Qual é o meu nome, né? What's My Name? Only Girl in the World, California King Bad e Man Down, que além de ter se tornado um hino esclarecido e meme ao mesmo tempo, mostrou que ela nunca perdeu sua influência nos gêneros caribenhos. E daí por diante, Rihanna sempre fez bonito no mundo da música, trazendo ao mundo a canção Diamond, que até virou versão abracelerada para a joia da Pabllo Vittar, e o álbum conceitual N-Tie, de 2016. Trazendo as faixas Work, com participação do Drake, Need Me, e sua versão de Same Old Mistakes, do Tame Impala, que segundo Kevin Parker, sempre imaginou essa letra sendo interpretada mais pra um jeitão R&B. E depois disso, todo mundo ficou se perguntando quando ela lançaria o nono álbum. E olha, ela nunca limitou seu currículo apenas no mundo musical. Ela já atuou em filmes como Battleship, A Batalha dos Mares, de 2012, Oito Mulheres e um Segredo, de 2018, e o lindíssimo Guava Island, de 2019, que foi estrelado junto de Donald Glover. Mas, apesar do seu lado artístico, desde cedo ela atua em causas sociais e humanitárias. Com apenas 18 anos, ela fundou o The Believe Foundation, pra ajudar crianças com doenças em estado terminal de todo o mundo. Aos 24, fundou a Clara Lionel Foundation, homenageando o nome de seus avós maternos, atuando principalmente nas frentes de saúde e educação em Barbados e em outros países. E em 2019, recebeu o Prêmio de Personalidade Humanitária do Ano de Harvard, por suas contribuições. E o currículo vai longe. Toda essa movimentação da rainha não é mera propaganda da sua personalidade pública. Isso é reflexo da sua personalidade e de como ela lida com os projetos em que se envolve. Não obstante, ela também criou sua própria linha de maquiagem, chamada Faint Beauty. E veio aí a sua própria fragrância de perfume. Essa mulher não para não, hein? Tanto a linha de maquiagens, quanto o de lingerie, possuem propostas semelhantes. Mas, cada uma com seu foco. Em 2017, ela lançou uma linha de 50 tons de bases, que atualmente conta com 60. A Riri podia ter acesso aos cosméticos mais luxuosos do mundo, mas ela ainda sentiu um vazio das marcas em dialogar com o público preto, se limitando a pouca variedade de tons, já que não existe apenas um único tipo de tom preto. Sobre as bases da Faint, ela define que foram feitas para que todas possam ter acesso e terem seus tons de pele correspondidos. E olha, 60 tons de base é muita coisa para uma indústria que costuma se limitar em apenas 10. Seguindo a mesma linha de propósitos, sua linha de lingerie traz cores que combinam com diferentes tons de pele em diferentes formatos de corpos, independente do gênero ou identificação. E isso fica evidente nos desfiles anuais da Savage X Faint Show. Em entrevista, em 2020, Rihanna comenta sobre a Savage X Faint e o impacto do público. Ela explica que as pessoas gostam de serem incluídas de uma forma sincera, e que muitas mulheres não conseguem ter a projeção de que são incríveis e sexys. E uma das coisas que ela busca trazer através da marca é que elas possam ter essa compreensão, que possam se sentir validadas e que, independente de sua cor e tamanho, sintam que a Savage X Faint é um convite para ser bem-vinda. Em agosto de 2021, ela se tornou a mais nova bilionária do mundo, sendo a segunda artista feminina mais rica, ficando atrás apenas da Oprah Winfrey. Sua fortuna gira em torno de 1,7 bilhão de dólares, e boa parte de sua fortuna vem dos investimentos na marca e, em segundo plano, vindo da música. Tá explicado por que ela deu uma sumidinha na música. A Rihanna sabe que tem uma responsabilidade por trás disso tudo. Mas, quando você faz algo que você ama e vê as pessoas validando aquilo, ela tem a certeza de que, cada vez mais, a marca precisa ampliar esse nível de inclusão. Por isso, é importante sempre estar em busca de algo novo, que ainda não foi explorado, ou que possa buscar por uma solução para a questão. Ela sempre se pergunta qual o próximo passo, o que podemos fazer. E é essa inquietação que move a Rihanna no mundo. Isso explica muitas coisas sobre suas produções e envolvimentos em seus projetos, não tão paralelos assim. É só notar a evolução ousada através de seus oito álbuns, sua experimentação em outros campos artísticos, a criação das entidades sociais e marcas. Mas, e o novo álbum, Rihanna? Cadê esse investimento? Calma, galera. Em 2020, ela mostrou a luz no fim do túnel. Em uma entrevista para o The Associated Press, Rihanna afirmou que sua equipe já está se movimentando para a produção do novo álbum, mas que ela não quer lançar de qualquer jeito, já que o lance não é simplesmente fazer música, e sim trazer algo diferente do que já foi feito por ela. Outro ponto importante é que ela vem encarando seu trabalho musical como uma válvula de escape, já que cada vez mais o mundo está pesado e opressor. E se você ainda quer mais um ponto que deixa claro que ela não largou a mão da música, é que Rihanna também confirmou que tem vontade em sair em turnê. Mas que diante da situação da pandemia, isso é inviável. Porém, como uma boa apaixonada por desafios, ela não vai dar o braço a torcer e aceita a empreitada de tirar algo do papel em breve. Afinal, qual o momento certo para um artista lançar suas músicas? E por que 5 anos é muito tempo? Em 2020, o dono lá do Spotify havia feito um comentário que gerou muita polêmica em torno do intervalo de tempo que o artista tem que ter para lançar coisas novas na plataforma, e fez surgir várias discussões sobre como é produzir um álbum redondinho e fazer toda a parte de divulgação em turnê. É claro que não dá para comparar a produção de um artista independente com a Rihanna. Mas daí vem outra questão. Essa cobrança toda em cima dela já não vem mais da gravadora, e sim dos fãs. E é muito doido parar para analisar que quando ela estava lá em Barbados, ela ganhou a oportunidade de ouro em se tornar um artista, começar sua carreira nos moldes da indústria e se libertar das decisões dos outros, para poder gerenciar sua própria carreira e vida. Tanto é que ela é o próprio homem rico. A gente sabe que está todo mundo esperando músicas novas, mas e tudo o que a Rihanna vem fazendo até então? Também não é importante? O tempo que ela também tem se dedicado aos projetos sociais, à produção de novas soluções no mundo dos cosméticos, e inclusão de manequins que antes não eram nem cogitados nas modelagens. E principalmente o impacto que tem causado essa movimentação no mundo. A música é importante? Claro que é! Mas não é a única forma que a Rihanna pode contribuir. Ela pode transformar ideias e soluções em formato de música, como também pode transformar em produtos tudo aquilo que reflete no consumo e aceitação de pessoas, que nem eram vistas como plausíveis de serem notadas. Ficar cobrando ela apenas pela música é não levar em conta essa Rihanna que impacta tantas pessoas. E do jeito que ela é uma bad girl sem fim, que rir ainda vai dar muito orgulho pra gente, seja na música, moda ou em causas, no que ela bem entender. Pra gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indy com a sua própria contribuição. A chave pix do canal é minutoindy.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho